Então, para finalizar, vamos ver aí como que nós hospedaríamos. Vou colocar um título aqui, é muito importante para ter o nome do título aí da página. O nome ali vai ser, pode ser Projeto Flash. Pronto. Vou salvar novamente as alterações, porque eu não tinha colocado esse nome. Só dar um Enter ali para confirmar. Salvar. Prontinho, agora ela já tem um título. Na minha pasta aqui, como que ficou? Quer ver? Vamos ver lá. Ficou aqui, alguns scripts que o driver gera. O arquivo index, que foi esse que nós fizemos e editamos. Esse projeto final era do Flash, eu não vou utilizar ele. A imagem de background. O que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar, vou até apagar esses outros dois, que isso aqui não me faz mais diferença, porque foi os arquivos iniciais em que eu criei no Flash. Eu vou precisar jogar para o servidor de hospedagem tudo que eu usei para criar a página. O arquivo index, o background, que é a imagem de fundo, e o SWF que eu gerei ali, que eu fiz no Flash. Então, no servidor de hospedagem, por exemplo, o XPG, tem uma aula minha que eu fiz, já tem algum tempo já, que ensina passo a passo como criar uma conta nesse XPG para poder hospedar aí na HTML de forma gratuita. Então, eu já fiz a conta, dei o nome dela de projeto final Flash ali, que vai ser o meu login para usuário, e vou enviar os arquivos em que eu gerei lá no Dreamweaver. Clico ali no botãozinho para enviar arquivos, selecionar arquivos, vou vir aqui para a área de trabalho, que foi onde eu coloquei eles dentro dessa pasta site. Infelizmente, eu não posso selecionar mais de um para mandar, então vou ter que mandar de um em um. Vou mandar aqui o background, a nossa imagem de fundo primeiro. Pronto, já enviou ela. Vou mandar aqui o meu SWF, que é o arquivo gerado pelo Flash. Projeto final, no caso, o nome dele. Enviar arquivo. Ele, o próprio XPG, já coloca aqui um arquivo index. Então, já existia um arquivo index antes. O arquivo index é muito importante, vou apagar esse, porque eu não quero esse que vem do XPG. É muito importante que é ele quem determina, quem denomina a página inicial do site. Então, a página que está renomeada ali, como index.html, é a página inicial do site. Vai abrir já direto nela. Então, nós só temos essa mesmo, onde tem ali, dentro dessa página, index, tem o clipe de filme e o SWF. Do Flash, então, só precisa de uma mesmo. Nesse caso, tudo já está incorporado dentro dessa página do Flash. Vou pedir aqui uma nova aba e vou digitar o endereço que eu coloquei lá do login, que é www. Tem que colocar ali, da mesma forma que eu criei, que foi projeto Flash Final. Deixa eu só confirmar se foi isso mesmo. Caso tenha dúvida, foi projeto Final Flash. Ele mostra aqui, no diretório atual, o nome. Então, foi projeto Final Flash. Vou trocar aqui. .xpg.com.br. Vou dar enter. Às vezes demora um tiquinho para ele estar processando também. Nesse caso, já processou. Ele coloca aqui uma propaganda ali do lado. Vou fechar essa propaganda. O meu arquivo centralizado, a linhadinha igual estava aí, igual eu tinha colocado lá no Dreamweaver. E a página aqui funcionando perfeitamente. O meu slideshow, como chegar. Uma vantagem de um site em Flash é isso aqui. O rápido carregamento, já que está tudo dentro de um único arquivo. Então, tem muita empresa já utilizando esses recursos. Então, com esse cursinho básico de Flash, dá para você estar criando e desenvolvendo uma coisa muito bacana. E até vendendo um sitezinho, ou fazendo para vocês mesmos. Então, pratiquem. Senão, acaba esquecendo. E muita criatividade para estar criando as suas páginas, os seus projetos em Flash. Espero ter ajudado vocês aí. Mais para frente, eu vou continuar aí com alguns outros cursos. Então, até o próximo curso e até uma próxima videoaula.